Tô cansado de amores Desses que amanhã se acaba Quero alguém pra preencher a minha alma Tô cansado de mulheres Que se mostrem interesseiras Quero alguém pra eu amar a vida inteira Tô cansado do trabalho Não há ninguém me esperando Quero alguém pra eu dizer te amo Que seja uma dama na rua E uma loucura na cama E se entregue inteira e prove que me ama Coloque a mão no juízo Você é quem eu preciso Coração que ama não se engana Tô cansado de amores Desses que amanhã se acaba Quero alguém pra preencher a minha alma Tô cansado de mulheres Que se mostrem interesseiras Quero alguém pra eu amar a vida inteira Tô cansado do trabalho Não há ninguém me esperando Quero alguém pra eu dizer te amo Quero alguém pra eu dizer te amo Uma dama na rua Uma dama na rua E uma loucura na cama E se entregue inteira e prove que me ama Coloque a mão no juízo Você é quem eu preciso Coração que ama não se engana Eu só te amo Eu só te amo TесяGirl Crâ amo Obrigado.